de Jogos Campeonato Brasileiro. Mais de 44.800 pessoas compareceram a essa final. O repórter Jorge Guerreiro tem os detalhes. Com 44.896 torcedores e um só coração. Recorde de público. Torcedores amazonenses se vestiram de verde e branco e foram à Arena da Amazônia com a esperança de soltar o tão sonhado grito de É campeão! Na medida em que a arena ia lotando, espaço para se sentar já não tinha mais. Era gente para todos os lados. Valia tudo para acompanhar o jogo. Uma brechinha ali ou até um camarote VIP improvisado. Teve gente que preferia uma sombra. Mas teve outros que nem ligaram para a lua das 3 horas da tarde e colocaram a cara no sol mesmo. O sol era um convidado especial e parecia estar jogando a favor do time amazonense. E nesse calorão, esse Mickey aí deve ter se arrependido de ter se vestido assim. Em campo, enquanto os jogadores lutavam para fazer gols, nas arquibancadas esses torcedores lutaram mesmo para conseguir um espaço debaixo desse papelão aí. Não é que eu partilhar o papelão, com certeza, mano. Não é um jeitinho, um jeitinho brasileiro, um jeitinho manauara. Um jogo cheio de emoções. Até o último pênalti, os manauaras gritaram gols sete vezes. Não veio o título, mas a festa com a família e os amigos valeu a pena em prol do futebol amazonense. É nóis, o jeitinho! Fica na moral, que aqui é o Manaus! Fica na moral, que aqui é o Manaus! Foi uma festa realmente muito bonita. Agora, voltando aqui com os meninos que estão com a gente. Thiago, já houve algum tipo de conversa sobre o futuro depois dessa final? Até agora, não. Falaram que vão chamar alguns jogadores para conversar, mas até agora não houve nenhum contato. O meu acordo com o Mitoso era até o final da Série D, que era o último jogo, com o meu contrato com o Manaus. A partir de ontem, depois da final, já não tem mais contrato. Está aí agora, é com eles agora. Mas tua expectativa, o que é que teu coração diz? Quer ficar ou não? Não, meu coração, eu quero ficar sim. Minha prioridade é o Manaus, depois, se não der certo, abro espaço para outros clubes. Ô, Paulo Roberto, nós temos aí pela frente, todo um compromisso Série C, você já até falou sobre isso, né? E não é só o Série C, nós, Band, também vamos fazer o Campeonato de Futebol Feminino. Eu acho que é um trabalho que estamos fazendo, estamos plantando para o futuro, Paulo. Não, eu acho que a arena agora tem que se transformar na arena dos grandes jogos. Eu sempre falei que não falta público em Manaus, faltava era bom espetáculo. Hoje, nós temos bons espetáculos, temos jogos competitivos, e o jogo competitivo leva público. O amazonense adora futebol, adora ir ao estádio, que, na minha opinião, o jogo no estádio é totalmente diferente, é onde você sente a emoção, onde você convive, interage com outras pessoas. Então, realmente, o estádio é a casa do futebol. Então, com jogos desse nível, como houve esse último agora domingo, e o próximo Campeonato Brasileiro Feminino, que também leva um grande público, eu acho que a arena tem aí uma previsão de um 2020 bem agitado, com bastantes jogos. Vamos torcer para que o Manaus consiga compor um time tão competitivo quanto esse, num nível superior para a Série C, e que volte a levar os torcedores ao estádio. Agora, Alissandro, o Fajardo ontem deu uma entrevista após o jogo, já com um tom de despedida, né? Verdade. Tanto ele como o técnico que foi campeão estão, vão receber propostas agora, afinal de contas, chegaram os melhores, afinal, o trabalho apareceu. O Elton Tavares Fajardo é um técnico que fez um bom trabalho, fez um bom trabalho em Minas Gerais, veio aqui, comprovou, afinal de contas, o Manaus encerra essa campanha com somente duas derrotas na competição. É um excelente trabalho, revelou aí uma equipe muito boa na competição, fez um bom trabalho, uma comissão técnica montada por ele, e se tivesse passagem com o preparador de goleiros, o pessoal também daqui, ele conseguiu formar uma equipe boa em campo, eu acho que é difícil manter o Fajardo, aí as propostas vão surgir. Montou uma estrutura. Teve competência para montar a estrutura, evidentemente que clubes de mais projeção financeira, de mais projeção até técnica, querem os melhores. Ele hoje se mostrou ser um dos melhores nesse nível de Série D, Série C. Então é possível que ele, ano que vem, já esteja num time com um pouco mais de experiência no futebol. Eu acho, e posso estar enganado, eu quero que vocês me corrijam, né? Se eu estiver errado. Eu acho que para o ano que vem, nós vamos subir a nossa média de público de 400 pessoas para pelo menos 5 mil. Eu não duvido disso. Na Série C, a média do jogo vai ser 5 mil. É o que a gente espera, porque realmente o que falta para o futebol a basalência é isso. É você ter espetáculo de bom nível, jogadores ídolos, como hoje nós temos o Thiago, como nós temos o Hamilton, o Rossini, são ídolos. Os ídolos levam o torcedor para o estádio. Você vê, quando a hora de comprar a camisa, ah, eu quero a 10, eu quero a 25, eu quero a 13. Então, o ídolo atrai torcedor. Mexe com a economia, né? O Manaus não só levou o nome do futebol amazonense para frente, mas também mexeu com a economia local. A gente via a movimentação de alimentos, de bebidas, de vestiário, tudo isso, né? Nós vivemos um momento muito especial por conta do Manaus. O futebol é muito mais do que acontece dentro das quatro linhas. Então, é isso que os dirigentes, as pessoas do Amazonas têm que entender. Existe toda uma estrutura de geração de renda, geração de emprego, de mercadológica, que tem que ser explorada. Porque isso vai gerar recursos para o clube, e o clube pode, então, investir no que ele deve investir, que é num elenco de nível, para continuar. Não estou nem, vou dizer, ganhar as competições, mas, pelo menos, chegar a disputar. Fazer com o torcedor, sim, tá... Ter um elenco competente para chegar lá. Eu acho que o Manaus, ele fez... Só o fato de ser vice-campeão, ele só tem um clube melhor que o dele. Entendeu? Ele só foi superado por um time. Então, os outros ficaram tudo para trás. Foram 60 e quantos times? 68. 68 times e o Manaus foi o segundo. 31 pontos, 9 vitórias. Exato. 66 para trás, meu. Então, isso tem que ser levado. Foram os que choram para entrar, né? Foram os que choram para entrar. Exatamente. Esse trabalho, na verdade, Paulo, já está começando hoje o projeto CLC. Começa logo hoje. Vitórias, diretoria Giovani, porque muitas equipes tradicionais estão aí. Vem com o elenco. Por mais que não sopa a CLB, nós temos aí Santa Cruz, Náutico, Imperatriz. São equipes tradicionais do futebol brasileiro. E tem que montar um elenco. Manter esse e reforçar para poder fazer com que a equipe seja bastante competitiva, como foi na Série D. A Série C tem que se manter, né? Não pode ser ioiô. Eu até acho que o torcedor do Manaus não deve sonhar com a Série B tão cedo. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita gradativamente. É gradativo, é. Eu acho que o primeiro passo é se manter na Série B, terminar ali entre os 10, entre os 8, consolidar essa base, consolidar esse trabalho. Aí no ano seguinte já dá uma avançada para daqui a 2, 3 anos pensar em uma Série B. É pé no chão, né, Thiago? É pé no chão, como ele está falando. O dele está machucado, mas ele está com o pé no chão. É pé no chão, mas eu sou um cara competitivo, eu sou ele. O jogador não pensa assim, o jogador quer entrar para ganhar. Não pensa assim, não. Nós não pensamos lá para... É... Tem que continuar embalado, né, nesse ritmo. Tem a nossa conversa de dia a dia. Sempre nós conversamos um com o outro que fala que é mais fácil você subir da C para B do que da D para C. Porque são três mata-mata para você subir para C. E na C não, na C você tem que fazer uma boa campanha. Ficar entre as quatro ali é um mata-mata só. E aí é dois jogos ali que vai decidir o teu futuro. Então, a Série D é muito complicada porque é campo... São equipes iguais, né? É equipe igual, é jogo difícil de jogar. É muito complicado. Aí a Série C não, a Série C já deixa... Os caras já te deixam jogar. Aí fica mais fácil. Eu não sei qual é o projeto do clube para o ano que vem, se vai manter, se não vai, o que vai acontecer. Mas o projeto que eles estão fazendo, eu tenho certeza que em quatro anos, eu tenho certeza que o Manaus vai estar na Série B do Brasileiro. E lembrando que o Manaus tem apenas seis anos de fundação, né, Dudu? É, é o seguinte. Vamos então agora completar o nosso trabalho aqui com o compacto de jogo de ontem. Vamos acompanhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.